A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que embargos de terceiros não podem ser utilizados para pedido cumulativo de danos morais. O caso foi julgado inicialmente pela Justiça do Rio Grande do Sul. O Tribunal de Justiça confirmou decisão de primeiro grau que acolheu parcialmente embargos de terceiro e retirou restrição de transferência de um veículo da embargante. Mas entendeu não ser possível o pedido de indenização por danos morais de 40 salários mínimos. No recurso especial ao STJ, a parte embargante defendeu que os embargos de terceiro, quando cumulados com danos morais, assumem o caráter ordinário do curso processual, sendo viável a realização de pedidos distintos de acordo com o artigo 327, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Porém, o relator, ministro Marco Aurélio Belize, explicou que quando o patrimônio de terceiro, sem nenhuma relação com o processo, for atingido injustamente pela prestação jurisdicional correlata, a lei confere um instrumento próprio, os embargos de terceiro, para a defesa de seu interesse. Embora se caracterizem como ação de conhecimento, os embargos de terceiro têm como única finalidade evitar ou afastar a constrição judicial injusta sobre bens de titularidade de pessoa que não faz parte do processo relacionado. O ministro Marco Aurélio Belize ainda apontou que a cumulação do pedido de danos morais nos embargos de terceiro, além de ser formalmente inadmissível, acarretaria, caso fosse hipoteticamente admitido, o tumulto do trâmite processual célere desse tipo de embargos. Dessa forma, os ministros da terceira turma negaram o provimento ao recurso especial, por entender que não é admissível a cumulação de pedidos estranhos à sua natureza, como pleito de condenação por danos morais. Legenda Adriana Zanotto